Subiu a taxa de endividados em Mato Grosso em janeiro. E o pior é que com dinheiro curto e contas de água e luz lá nas alturas, tem gente escolhendo para ver o que vai pagar. Cartão de crédito ou crediário de loja? E agora, qual conta pagar? Você já teve que fazer uma escolha como essa? A gente paga uma e deixa outra. Aí quando está vencendo a outra, a gente paga que ficou, entendeu? Nem as de energia, a dona Soiara conseguiu livrar. Vim acertar uma e deixar a próxima, a outra próximo mês. E olha, tem muita gente endividada por aí. No mês de janeiro, em comparação com janeiro de 2015, houve um aumento de 6,22% no número de inclusão de registro no SPC em todo o país. Aqui em Mato Grosso, esse índice foi de quase 5%. E no Banco de Dados da Câmara Nacional de Dirigentes Logistas, aqui no estado, já tem mais de 887 mil dívidas. Segundo o Serviço de Proteção ao Crédito, crediário de loja, empréstimos, energia e água estão entre as principais contas que não foram pagas em janeiro. A dificuldade de manter o pagamento de contas básicas em dia é o que mais preocupa. O volume de dívidas de contas de água e luz estão crescendo quase que o dobro do que as contas relacionadas a comércio ou a bancos. Então isso mostra uma tendência que as pessoas estão passando por um aperto ainda maior para pagamento das suas contas. A dica para os dois lados da moeda é planejar. Nunca ir além do que pode, né? Porque senão, não consegue pagar as dívidas. A dificuldade, ela existe, mas a gente trabalha para poder honrar esses compromissos aí ao longo de cada mês.